Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Gente, comprei uma coisa que eu queria muito, vocês já estão vendo aqui, né? Comprei no site da Macy's, estava com uma promoção por 139 dólares. Então fica comigo se você gosta de ver coisas de cozinha. E aqui tem umas coisas a mais, é uma promoção top, o que você acha? Por 139 dólares, eu falei reais, né? O pessoal tá doida. E eu vou mostrar tudo pra vocês, então se você gosta, se inscreva, faça parte. Já aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Agora eu vou pegar uma faca, porque nós temos open box hoje. Gente, eu queria tanto a Nespresso, porque eu tinha, né, no Brasil, há quantos anos atrás. Eu ganhei da Nespresso na época, com a máquina branca, que era a coisa mais linda. E eu dei de presente, ia embora. E aí, há quantos anos que eu não tinha. E o café daqui, ele é bem aguadinho, sabe? E o Nespresso, gente, ele é um café diferente, né, com a máquina? Ele tem aquele sabor diferente. Você gosta? Comenta pra mim o que você acha, se você gosta, se você acha forte. Eu acho o Nespresso, sim. Café e o Nespresso, em geral, né? É maravilhoso. Gente, olha só que chique que vem aqui em cima. Ó. Aqui já fala tudo que vem, ó. Os tamanhos do café. Faz até garrafa. Faz até jarra de café. Mas acho que nós não vamos precisar, né? Porque aqui em casa, quem toma café são somente eu e a Duda. Então, né? Olha isso. Vamos caindo devagarito. Despacito. Bonito. Nossa, fizeram uma caixa muito rente. Gente, olha isso. Ai, que coisa linda. Vamos ver o que vem, porque eu vi que vinha o café, vinha algumas cápsulas. Já, já quero provar hoje com vocês. Eu tomei na casa da minha amiga, Catarina. No... Tem que esguivar. Aí fiquei doida, né? Falei, ai, como é gostoso, como é diferente, o sabor é outro. Ai, você precisa comprar. Aí, eu fui dar mentoria pros corretores na imobiliária, tomei lá também. Eu falei, nossa, até falei, Duda, experimenta, olha só que delícia. Ela, nossa, mãe, como é gostoso. Porque acho que nunca tinha tomado, né? Porque no Brasil ela é criança, ela nem tomava café. E aí, eu peguei e falei, ah, você quer saber? Vou comprar. Aí é tão engraçado, porque a internet parece que sabe as coisas da vida da gente, né? Começou a aparecer propaganda de ver esse café pra mim. Aí apareceu essa promoção da Macy's. Por esse preço incrível, né? Porque é muito barato. Vem um manualzinho, ó, de informação. As informações. Deixa eu pôr pra cá. Não sei o que é isso, mas vem isso aqui. Eita. Nossa, ela é grande. Eu achava que ela fosse tipo mini pelo preço. Olha o tamanho do Jumbo. Aqui, ó. Tá pra abrir melhor. Aí. Olha o tamanho da criança. A cumada do céu. Deu medo de derrubar ela pra ele. E a Duda derrubou a caixa, você acredita? A Duda foi sair de casa ontem pra fazer a unha. Ela falou, mãe, tem uma caixa aqui da Nespresso. Aí ela trouxe pra dentro. Ela não me deixou cair a caixa? Vai, gente. Não sei o que é isso. Mas veio outro cartãozinho. E olha só o que veio também. Ai, meu Deus. Pra fazer aqueles cremes com leite. O leite vai ficar todo cremoso. Esse creme chique, né? Gente, por 138 dólares. Eu achei tão barato. Na verdade é 260, sabe? Que eu peguei essa promoção. A gente tem que aproveitar a promoção, né? Nós não somos bestas. Ai, gente. Que coisa linda. Para tudo. Para tudo. Bom, vou tirar essas caixas daqui. Linda, linda a máquina. Tá no Nespresso. Isso aqui, ó. Acho que é pra gente colocar aqui. Ah, se for xícara pequena. Se for xícara grande. E se for jarra. Que isso, hein, comadre? E a cor dela, né? Olha que cor linda. É um preto e um cobre fosco. E aí a maquininha da Nespresso. Que é aquela com botãozinho. E aquele ima lá dentro. Deixa eu tirar. Ai, não sai, não? Mas esse negócio saía. Eu pensei que ele saía, mas não sai, não. Olha que linda. E aí tem o pezinho dela. E aí fica assim. Eu acho. Isso. Tirar só esse papelão. E veio a tampinha. Deixa eu colocar aqui. Pra gente bater aquele cremezinho. Hum, delicious. Olha que lindo, gente. E olha que conjunto mais chique. E aí veio também essa caixa. Eu acredito que são cápsulas. Porque tava escrito que vinha cápsulas. Ó, tá rasgado, parece. Acho que não. Acho que é só impressão. Eu já achando que alguém tomou nosso café com uma água. Ah, uma abracinha, ó. Olha isso. Meu Deus do céu. Nós temos Nespresso agora. E tem os sabores, ó. Esse aqui é o Will Café. Esse aqui é o Altício. O Decafeinado. O Volteço. O Double Expresso. O Branco. Fortado. Café de Costa Rica. Intenso. Estormo. Melôsio. E colombiano. Tem as cores. E já tem aqui cada um. Gente, é muito linda, né? A cápsula. Vamos pegar essa daqui que é bem mais bonita pra gente ver junto. Olha isso. Gente, isso aqui é um presente, né? Coisa mais linda. Agora eu vou montar o cantinho do café e vou mostrar pra vocês. Gente, tá a coisa mais linda. Olha que lindo. Vou mostrar tudo pra vocês. Look final. Assista uma blogueira maravilhosa que fala muito isso no TikTok. Gente, olha só como é que ficou. Coloquei o paninho que eu comprei no Dollar Tree, que vocês viram o vídeo. Da quarta-feira da semana passada. Aqui essas caixinhas eu já tinha. Já tem vídeo aqui completo no canal pra vocês. Essa aqui é a minha board dos sonhos. E eu coloquei uma frase que eu tenho aplicado muito. Sou muito sortuda, tenho muita sorte em tudo. Deus é bom. Olha isso, gente. Sorte é Deus, né? Deus é o dono de todas as coisas. E olha só como que ficou. Eu deixei a minha outra cafeteira aqui, tá? Eu coloquei a maquininha de fazer o leite cremoso aqui. Eu coloquei essa caixa por enquanto aqui, porque eu quero colocar um dispenser pra colocar essas cápsulas e as outras juntas. Eu penso de comprar um vidro, tipo esse daqui, só que maior. Esse aqui tá errado. Pra colocar as cápsulas, tanto da Nespresso quanto da máquina de café normal aqui. E aí eu coloquei aqui, são chocolates que ficam aqui. Café em pó, que às vezes eu tenho a cápsula daqui, que é recarregável, sabe? É só você colocar dentro da cápsula e colocar lá. Então eu gosto que é um café porto-riquenho, que eu amo. É muito bom o café de Porto Rico, gente. Você vê que até a Nespresso tem a cápsula, eu mostrei pra vocês. Então é isso. Aqui eu coloquei, eu tenho essa bandejinha de madeira que eu acho linda. Que é um miolo de uma árvore, olha isso. Uma árvore, né, que estava morta, caiu. E aí eles fazem, né, essas coisas pra vender. Coloquei uma xícara aqui do Mickey e coloquei as transparentes, porque eu acho lindo fazer o café na xícara transparente. E essa daqui eu ganhei de Natal, já estamos em Fevereiro, tá aqui até hoje, de fazer chocolate quente. Eu ganhei de uma doceria aqui, que é a Delights. Gente, que é brasileira, mandou panetones, mandou um monte de coisa. Eu postei lá no Instagram, quando eu ganhei. E as duas máquinas, então. E agora eu vou colocar a água ali, vou pegar uma garrafinha, pra gente testar, né, e fazer um café. Sei nem como é que liga, mas nós vamos ligar aqui o negócio. Vamos testar agora. Tô catando paninha. Eu acho que a gente liga. Ai, meu Deus. Tô aprendendo com vocês, gente. Eu não faço nada, só põe o trem, né, eu acho. Vamos ver qual que eu vou escolher. É, tem o negócio muito colombiano. Até falei que tinha aqui, mas não tem, né, o café é porto riquenho. Tem o colombiano e o costa riquenho. Altíssimo, altíssimo de cafeinado, voltei só, bianco, melózio, estormo, intenso. Vou pegar esse aqui, ó. Melózio, que é esse douradinho aqui. E vamos lá, né? Só isso, né, gente? Fala a verdade, Vanessa, só isso. Vamos pôr a xícara aqui e aperto aqui. E agora? O que que eu faço? Não faço ideia, gente. Ah, acho que eu tenho que... Pera aí. Por isso, né, como ela tem que travar. Ai, pronto. Ah, olha isso. Tá certinho aqui? Essa boquinha podia tanto ser mais pra cá, né? É muito rente, ó. Dá impressão que vai pingar lá fora. Eita. Nossa, olha que creme, que sai. Dá até água na boca. Vou pegar essa garrafinha fora enquanto faz. Olha só, gente. Que coisa mais linda a nossa máquina de café Nespresso. Ai, que gostoso. Olha o vaporzinho quente saindo. Nossa, faz bastante café. Essa xícara é grande, sabe? Ela é bem grandona, a rechuchula. Nossa, não para de ser café, não. Olha a espuminha. Que coisa linda. Gente, já não tá bom, não? É muito café. Já tá bom, filho. Ixi. Ai, gente. Ai, acabou. Olha o tanto de café que faz. Gente, que doideira. Faz muito café. Eu acho que eu escolhi a jarra. Agora eu vou bater o leite aqui pra gente ver como vai ficar. Gente, eu tô boba. Porque o café, ele é bem grande. E eu fui olhar aqui na... No manual. Deixa eu até mostrar pra você. E olha como é preto, como é diferente do café daqui. Esse é o café de verdade. Eu quero experimentar ele puro. Olha só. Aqui vem, ó. Essa cápsula que eles me deram é a de 2.7 O's. Ele faz o café duplo. Tá vendo? Faz 80 ml de café. Então eu peguei aqui, ó. Aqui fala isso, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Olha lá. 80 ml de café. É bastante, né? Não é a xícara pequenininha. Porque até achei que fosse a xícara pequena. Mas não é, não. Agora eu vou colocar aqui o nosso creme de café. Na... Esse negocinho assim que eu não sei nem o nome. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês lá de perto, ó. Olha que coça linda. Vamos tampar. E vamos ligar. Aperta dois segundos. Ah, só aperta. E aí, gente. Só que faltava o meu experimento não dar certo. Vou trocar aqui de tomada. Será que é a tomada? Não era tomada. Vamos ver se o bambu tá agimendo. Olha lá. Tá rodando, ó. E, ó, o creminho vai crescendo, ó. Gente, ele vai crescendo mesmo. Faz nem barulho. Tá até cobrindo, ó. Aquele pontinho preto. Vamos ver pra como é que vai ficar. Pra gente pôr um cafezito. Enquanto tá fazendo lá o nosso creme, eu quero experimentar o café sem nada, sabe? Sem o creme, sem açúcar, sem nada. Eu não coloco açúcar nesse café. E nenhum café. Porque esse creme que eu faço, ele já é doce. Gente, o gosto do café é forte. Muito forte. Muito forte mesmo. Mas eu não consigo tomar café puro. Eu sei que é chique. Eu sei que é refinado. Eu sei que os grandes mestres ensinam a acordar às cinco horas da manhã, ler três livros, fazer uma corrida, ir na academia e tomar um café puro. Mas eu não consigo. Não tem essa evolução. Você toma café puro? Comenta aqui pra mim. Mas eu não consigo. Vamos colocá-lo. O nosso café. Olha que delícia, gente. Mira esto. Olha o creme, como que ficou. Que coisa linda. Olha. Pura espuma. Ficou maravilhoso. E aí, tá servido? Agora vamos provar ele bem cremoso. Nada como açúcar e colesterol. Pra nos alegrar. Gente, que delícia. É sublime. Nada... Ó, não se compara com os cafés que eu compro aqui. Que sai aguado. É outro gosto. Parece aquela rapinha do café, né? O Nespresso não. Ele é muito forte. Muito concentrado. Até o creme que você coloca dá outro tchan. Porque fica realmente o gosto forte do café. Só que com gostinho de avelã e... E mais cremosinho por causa do creme, né? Porque essa máquina faz ficar mais espumoso ainda. Mas olha só que coisa linda. O que você achou? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. Compartilha em suas redes sociais. Que você me incentiva muito. E comenta aqui se você gosta de café sem açúcar. Ou com açúcar. Como que você gosta do seu café? Eu gosto. Se você gosta.